Fala galera beleza quem fala com vocês e ao mês seguinte rapaziada hoje eu tô aqui com o nosso dilo estamos aqui com o nosso ovinho já quase incubando a gente tá esperando nascer nosso ovinho e vamos tentar fazer uma família uma família de dilosauros então vamos esperar um pouquinho e vamos esperar um pouquinho né rapaziada acabamos de fazer nosso sininho aqui em volta do lago já colocamos bastante comida e vamos esperar aí para nascer o nosso primeiro filhotinho né vamos dar uma olhadinha como é que tá agora e ver se já tá bom tá quase né galera esperar mais um pouquinho aí a gente espera mais um pouquinho olha que dilo bonito rapaziada a coisinha bonitinha e estamos nós dois aqui protegendo linha e vamos aguardar né galera e se dívida muito bonito né parece um lagartão mano parece que é tóxico venenoso o outro lado e também é da hora topo demais rapaziada e espera aí tá chovendo bastante com uma carne sim aqui e tomar um pouquinho de água né se não ninguém aguenta e vamos voltar para o ninho ali a gente tá quase incubado Volta ali né rapaziada, vamos ver qual o progresso aqui do nosso vinho Quase lá Espera mais um pouquinho aí, quando eu nascer galera eu volto aí Então é o seguinte rapaziada, nasceu o nosso primeiro ovinho aqui Que coisa bonitinha o tamanho galera, não dá pra acreditar né Tão pequenininho Nasceu o nosso primeiro filhotinho aqui de Dilophosaurus Meu galera, olha que bonitinho né, olha só que pequenininho que ele é Aqui tem tudo que ele precisa pra sobreviver E a gente vai ficar aqui cuidando do nosso ninho, pegando comida, pegando água Pegando comida, pegando água e trazendo mais filhotes né rapaziada Vamos ver qual o processo do outro ovinho aqui Já tá incubando o segundo ovinho aqui Vamos ficar aqui no ninho mais um pouco Mas olha que bebezinho que ele é rapaziada Ah não dá pra acreditar né cara, que coisa bonitinha Pede pro rapaz arrumar comida ele pra gente Aqui a situação aqui tá crítica, só temos um pitaquinho ali morto Só um pitaquinho Apenas isso Vamos esperar aí né rapaziada um pouco Vamos tomar o maguinho ali Tomar o maguinho aqui Vamos ver onde tá a carcaça ali Ah tá, tem uma carcassinha aqui de um avinha Vamos comer um pouquinho Enchemos galera Vamos voltar pro ninho Não pode deixar nosso bebezinho Enchegi-lo sozinho E arteirinho, senão ele vai morrer Olha o tamanho Vamos aqui Logo já vai ter irmãozinho pra ele Vamos ver qual o progresso que ainda é a incubação Tá incubando já o segundo ovinho E nasceu o verdinho, homem Sua boba é muito bonita Então seguinte rapaziada Vamos esperar mais um pouco aí Então seguinte rapaziada Tá ali incubando nosso segundo ovinho Vamos ali tomar uma água e comer uma comida E também pegar comida pra abastecer o ninho também Bora ali pegar uma comidinha na sua ava Nossa carcassinha de ava aqui Deve tá podre já Opa, cadê? Cadê a carcassinha de ava? Ah, cadê? Sumiu já? Não tem mais comida? Acabou a comidinha rapaziada Nossa avinha desapareceu Ficou podre Mas tudo bem Nosso parceiro já tá lá encontrando comida Vamos só ficar na aguinha aqui mesmo A gente tá bem Tá odiando esses 5% ainda Tem bastante comida aqui ainda Vamos ver qual é a progressão aqui da nossa Falta bem pouco rapaziada Mandar um salve pro rapaziada aí também galera Mandar um salve pro Matheus Inscrito do nosso canal aí Mandar um salve pro Godzilla Gamer também Amorinho que tá jogando aí comigo E é isso aí rapaziada Vou mandar salve pros primeiros que comentarem aí Nesse vídeo aí Quero ver se você assistiu até aqui E você ganhou um salve Então é isso aí Vamos esperar nosso ovinho nascer Pra montar nossa família grande e feliz Vamos ver quantos porcento tá aqui os ovinhos Tá incubando Já vou ver se alguém quer Então é o seguinte rapaziada Nasceu nosso segundo ovinho ali Olha que bonitinho Ela tá uma amarelinha Nasceu Olha só Pézinho dela andando ali É tão bebê Já voltou aqui pro ninho pra comer Tem também o nosso Primeiro ovinho ali Já tá bem grandinho já Já virou um filhotinho Mas tá tudo legal Então é isso aí rapaziada Eu vou encerrando o vídeo por aqui Foi mais pra mostrar pra vocês Como tá aqui o desenvolvimento do nosso ninho de Puta Puta não né Nosso ninho de Dilophosaurus Tem a seguinte rapaziada Qual o nome que vocês querem Abacate Ou Limão Você escolhe aí no comentário Valeu Falou